Amigos de Olímpia, quero dar uma boa notícia para a nossa Santa Casa de Misericórdia, uma ação articulada dos deputados federais, junto com a Federação das Santas Casas. Nós aprovamos uma verba especial para as Santas Casas e hospitais filantrópicos para a ação de combate ao Covid-19, a pandemia do coronavírus. E eu comemoro essa liberação de R$ 764 mil para a Santa Casa de Olímpia e quero aqui parabenizar o trabalho do provedor Luiz Alberto Zaccarelli ter feito um ótimo trabalho à frente da Santa Casa de Olímpia. Parabéns a todos!